Olá, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula? Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de arte, ok? Para isso nós vamos precisar do nosso bloco 3 de arte. Nessa aula nós vamos trabalhar as páginas 7 e 8, que é uma página só. Vamos pular a página 9 e 10, porque ela é uma confecção muito grande, então nós vamos pular, mas não vamos fazer. E vamos para a página 11 e 12. Então, nessa aula nós vamos fazer as atividades nas páginas 11 e 12 e 7 e 8. Vamos começar lá com a página 7, onde diz assim, uma história para representar. Nessa aula vocês vão ter o primeiro contato de vocês, né, nesse ano com a Prof. Fer, com a interpretação. A atividade proposta dessa página vai ser a interpretação de uma história. A Prof. fez a minha, eu estava em casa, fiz a minha interpretação, guardei o vídeo para vocês. E espero que vocês gostem. Vou deixar a minha interpretação para vocês, né, para vocês tentarem aí reproduzir na casa de vocês. E vocês podem, né, usar a minha linha de inspiração para estimular vocês a criarem a linha de vocês também. Então, vamos lá. O Fantástico Comento de Gente. Você conhece essa história? Vem já o relembro como Maria Clara Machado inicia a peça de teatro Plufit ou Fantasminha. Nessa aula você vai conhecer detalhes de uma peça de teatro infantil e conversar sobre a representação. O Plufit diz assim, mamãe. Aí a mãe dele responde, o que é Plufit? Plufit sempre com a boneca de pano. Mamãe, existe gente? Gente, existe? Claro Plufit, claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Plufit, então marca a boneca de pano que estava na mão. Bom, bobagem Plufit. Ontem passou lá embaixo, perto do mar e eu vi. Viu o que Plufit? Vigente, mamãe. Só pode ser três. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é louco Plufit. Gente que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo Plufit, você apanharia alguma surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo para vê-los e perto. Ao mundo, mamãe. É, ao mundo. Lá embaixo na cidade. O Plufit muito agitado vai até a janela e pausa. Não, 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 não. Eu não acredito em gente. Pronto. Vai sim. E acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Jelinho não conta para você. Plufit corre até o canto e apanha um chapéu de almirante. Olha, mamãe. Olha o que eu descobri. O que é isso? Isso? Isso que o tio Jelinho trouxe do mar. Plufit, fora de cena, continua a distribuir as coisas que vai jogando em cena. Panos, roupas, chapéu. Por que o tio Jelinho não trabalha mais no mar, né, mãe? Porque o mar perdeu a graça para ele. Plufit, sempre remexendo, descobre um espartilho de mulher. E isso, mamãe? O que é isso? Ele trouxe isso do mar também? Plufit coloca o espartilho na cabeça e passeia em volta da mãe. Plufit chega de remexer tanto nas coisas. O Plufit larga o espartilho de mulher no chão e passeia na cena à procura do que fazer. Vamos brincar, tá bom? Finge que eu sou gente. Plufit veste-se, defraque e cartola. Mãe sem vê-lo olha para o baú. Chega de fazer desordem, meu filho. Você acaba acordando o tio Jelinho. A peça de teatro Plufit, o Fantasminha, conta sobre o rapto da menina Maribel pelo pirata-perna de pau. Escondida no sótão de uma casa, Maribel conhece uma família de fantasmas e faz amizade com o Plufit, o Fantasminha que tem medo de gente. Olha que bacana. Esse texto tem falas ali de dois personagens, né? A mamãe e o Plufit são dois fantasmas, mas ele também tem algumas passagens que fica entre parentes que está descrevendo melhor a cena. Por isso que está entre parentes. É como se fosse... Não é bem como se fosse uma fala de narrador. É para organizar. O que o Plufit está fazendo enquanto ele está conversando? Normalmente a gente consegue conversar e fazer outras coisas, né? Assim como o Plufit. Ele está conversando com a mãe dele e ele está revelando o baú lá, achando várias coisas. Então a cena, ela está descrevida através desses textos que estão entre parentes, tá bom? Você acredita em fantasmas? Você conhece outras histórias de fantasmas? Quem sabe já viu um teatro, já viu algum filme. E você acredita em fantasmas? Qual é a sua opinião? Você é o personagem. Que tal representar o trecho da história de Maria Clara Machado apresentada na página 7? Com orientação do professor, forme grupos com seus colegas para combinar o que será apresentado. Então assim, a prof representou exatamente essa história que está aqui, tá? A mamãe falando com o Plufit. O Plufit falando com a mamãe. Mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar essa história do Plufit ou fantasminha e representar outra cena. Quem sabe uma cena que o Plufit fala com uma menininha que é a Baribel. Vou deixar aí a critério de vocês. A prof também vai adorar conhecer outros textos dessa classe de teatro. Se você quiser fazer assim como a prof representar essa cena que está aqui, porque já tem as falas, tudo bem. Fique à vontade, tá? A prof vai me dizer que vocês gravem o vídeo representando. Mas se vocês não quiserem, que pelo menos tentem representar esse trecho dessa peça aí com as famílias de vocês, tá? Você pode pedir para a sua mãe representar junto com você. Ela lê a fala da mamãe, você lê a do Plufit. Ou você pode pedir para um amigo, você pode pedir para a sua avó. Tente representar. Tenha esse primeiro contato com a interpretação, com esse teatro. Permita-se conhecer artes novas. Porque a disciplina de arte não é só pintar com tinta guacho ou com giz de cera e desenhar. Temos várias simplificações que podem ser exploradas. E o teatro é uma delas. Mas ninguém faz teatro sem ensaio, sem uma leitura boa e sem uma interpretação. Então, se permitam conhecer isso, tá bom? Quem quiser me mandar o vídeo, um pedacinho, fazendo a interpretação, a prof vai adorar ver, tá bom? Na sequência, que depois de acabar, a prof vai deixar a minha interpretação que eu fiz, tá bom? Para vocês verem, darem umas boas risadas, porque ficou bem engraçado. Agora, vamos lá para a página 11 e 12, que é a última que a gente vai gravar, tá? Castelos e histórias maravilhosas. Nesta aula, você vai conhecer um castelo cenográfico, inventar um objeto de cena para ele e registrar por meio da fotografia. Castelos de verdade ou de mentira? Você conhece algum castelo? Onde você viu? Observe esses castelos. Então, ali nós temos duas imagens, né? Imagem 1 e 2. A imagem 1 é um castelo de verdade, tá? Fica lá na França. Muito lindo, inclusive, né? E o castelo número 2, ele... Eu acredito que ele é uma maquete. Acredito que ele é um castelo realizado, né? Confeccionado, construído em uma maquete. Assim como a gente estudou a maquete no bloco 2 de arte, tá? Por isso que ele está ali menor. Esse castelo da imagem 2 é o castelo Rá-Tim-Bum, tá? Quem lembra do castelo Rá-Tim-Bum, bum, bum, bum? Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha lá o... O Nino, né? Eu não lembro direito os personagens, mas ele é bem conhecido aqui no Brasil, né? Você já assistiu algum episódio do castelo Rá-Tim-Bum? Lembra-se de algum objeto do interior desse castelo? Você conhece a história do castelo Rá-Tim-Bum? Existem castelos de verdade em vários países do mundo. Eles foram construídos para reis e rainhas, como no caso da imagem 1. Mas também há castelos de mentira. Eles foram criados para cenários de peças teatrais, programas de TV e filmagens, como no caso da imagem 2, que é o castelo Rá-Tim-Bum. O castelo Rá-Tim-Bum conta a história de um menino de 300 anos, chamado Nino, que mora em um castelo com seus tios bruxos. Todos os dias ele percebe, ele recebe a visita de três amigos, Pedro, Biba e Zeca, com os quais inventa mil e uma brincadeiras e aventuras em vários lugares desse castelo mágico. Então, olha aí um desenho bem antigo. O Nino, ele é um bruxo, tinha 300 anos, né? E ele recebe diariamente a visita dos seus amigos e viaja com o mundo da imaginação com esses amigos, né? Lá na página 12 agora, objeto de cena maluco. Esses desenhos mostram recentemente o quarto da bruxa Morgana, o primeiro ali, e depois a sala da lareira do castelo Rá-Tim-Bum. O primeiro é o quarto da bruxa Morgana e o segundo é uma sala. Que tal dar um presente maluco para os bruxos do castelo? Inspire-se nesses desenhos e crie um objeto de cena para incrementar o reino dos bruxos do castelo Rá-Tim-Bum. Para construir o seu objeto maluco, você pode usar diferentes materiais, como botões, paridos, rolhas, pedaços de brinquedos velhos e equipamentos quebrados, entre outros, né? Inclusive, materiais reciclados aqui, né? Para registrar a produção do seu objeto de cena maluco, fotografe-o e mostre aos seus colegas. Então, só aqui para resumir, depois que terminar a confecção, a construção desse objeto maluco, você vai fotografar e mandar para o profe lá para o diário escola, tá? O profe não quer o objeto em mãos, o profe só quer o registro através da fotografia. Você vai analisar ali aquelas duas imagens e vocês vão perceber que tem alguns objetos dentro do quarto, na sala, que são peculiares, né? Que são diferentes do que a gente vê no nosso dia a dia. E a atividade que você tem para fazer hoje é exatamente isso. Construir um objeto fora dos padrões. Um objeto que seja maluco, pois não é para você. É para um desses dois cômodos. É ou para o quarto da cultura urbana ou para a sala da educação lá de novo. Então, precisa ser um objeto diferente. Você vai usar aí a sua criatividade para produzir, para construir esse objeto através de diversos materiais que você pode encontrar aí na sua casa mesmo, tá? Depois que você terminar, você vai registrar ele através de uma fotografia e mandar para o profilar na diária escola, tá bom? Vocês lembram que na última aula, o profe deixou para vocês fazerem um cenário com caixa de sapato, mas o profe também falou que podia usar outros lugares, né? Para fazer o cenário. Era para vocês terem a meio cenário, né? E agora vocês vão criar um objeto para um cenário. Os cenários são esses. O quarto e a sala lá do castelo redimundo. O objeto na aula que é você que vai criar. Agora você vai utilizar os detalhes, tá bom? Pessoal, na aula de hoje é só isso. A representação lá da história do Pluft ou Fantasminha e a produção desse objeto na aula, tá bom? Qualquer dúvida, procura o profe. O profe está aqui para ajudar. Na próxima aula a gente se vê. Tchauzinho! Mamãe! O que é, Pluft? Mamãe, a gente existe? Claro, Pluft. Claro que a gente existe. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar. E eu vi. Viu o que, Pluft? Viu, gente, mamãe. Só pode ser. Três. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia desses, vou te levar ao mundo para vê-los de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade. Não, não, não. Eu não acredito em gente. Pronto. Vai sim. E acabará com essas bobagens. São histórias demais que o Tio Gerundi conta para você. Olha, mamãe. Olha o que eu descobri. O que é isso? Isto. Tio Gerundi trouxe do mar. Por que o Tio Gerundi não trabalha mais no mar? Hein, mamãe? Porque o mar perdeu a graça para ele. Isto, mamãe. O que é isso? Ele trouxe isto também do mar. Pluft, chega de remexer tanto nas coisas. Vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente. Chega de fazer exorne, meu filho. Você está acordando o Tio Gerundi. Tio Gerundi, meu filho.